Olhe bem esse trânsito e tente adivinhar em que ano isso se passa. Tem cara nova no Autoesporte e, claro, com direito a experiências empolgantes, como cair na estrada debaixo de chuva com muitos amigos e um hot-hot do barulho. Chove para todo lado. O carro não tem janela. Criúma, só na frente. Agora, como que faz? Ir de São Paulo a Curitiba com esse barulho chovendo. Bom, capa de chuva e protetor de ouvido, senão fica surdo. Muito surdo. A carona é no modelo A da Ford. O motor original deste carro de 1931 era de 4 cilindros e 60 cavalos. Mas por que não um V8 de 200 cavalos, hein? O pneu furou. Faz parte da viagem, né? O pneuzinho furado, agora é achar um borracheiro no caminho e seguir viagem. Bom, e a sensação que dá aqui dentro é um carro muito baixo. Até como você falou, parece que você está dentro do carrinho de rolemã, em cima dele, né? Carrinho de rolemã V8. É muito divertido. O destino desta viagem é o autódromo de Curitiba. Do carro de polícia, a Rote, muito bem trabalhado pela família Mesquita, ele foi restaurado pelo pai do Rodrigo. Ele faleceu ano passado, a vontade dele é ter descido com esse carro, acabou não dando certo. Mas hoje eu estou aqui fazendo o papel dele, vim fazer uma homenagem a ele. Estou com o carro dele. Ele está com a mecânica inteira do Palo a 6 cilindros, suspensão, gressão hidráulica, freia de 2x4. Carro bem gostoso de usar, bem confortável. O movimento Holder começou no período entre guerras, com jovens comprando carros velhos e fuçando na mecânica. O único objetivo era ter velocidade e apostar corridas. Mas a pista de Curitiba está fechada para desfiles e que o Orlando aproveita muito bem. Olha só esse caminhão Ford 46. Tem roda 22, suspensão pneumática. A pintura foi mantida, uma espécie de ferrugem. Aqui atrás teve até espaço, olha só que legal, para fazer uma sala de estar. Tentamos manter tudo original. Fizemos algumas modificações, tipo colocamos o motor central para que sobe mais espaço, porque os carros da década de 30, de 20, são muito compactos dentro. Então colocamos o motor central e no meio do caminhão sobrou mais espaço na Gabi. A inspiração é no estilo Red, que é deixar o carro com esse jeitão de envelhecido. Já esse outro aqui, traduz um pouquinho do estilo street e com portas um tanto quanto perigosas. A porta abre invertida e ela se chama suicida, porque durante os acidentes, quando você batia o carro, as pessoas eram jogadas para fora. E esse aqui, eu quero dirigir. O carro é baixo. Levanta. Como uma pessoa de 2 metros de altura consegue entrar no carro tão baixo? Fácil, vamos lá testar? Vamos ver, então. É um carro grande, mas eles são, parece que é elétrico. Muito macio, muito macio. Esse carro foi todo customizado. Ele foi feito em homenagem aos surfistas da Califórnia da década de 40, 50, onde usava-se muito madeira para construir carros. Bom, e aqui embaixo do capô, que a gente tem... E aí é brabo, tem um motor de 350 cavalos. Aí, Edu, já tem história para contar. Vai inventar um hot hot? É um estilo de vida. Você se transforma. Quando você gosta disso, é impossível você não mergulhar na cultura. A grande sacada disso tudo é a diversão, tá? Você reúne aí nos finais de semana 20, 30 amigos que curtem o mesmo objetivo, que é carro antigo, carros customizados, hot hot. Quem tem carro antigo não importa se é reto, se é hot, se é músculo, não importa o que seja. Quem tem carro antigo tem amigo no mundo inteiro.